A colisão aconteceu por volta das 8 horas da manhã deste sábado, na MG 418, próxima entrada de Bias Fortes, zona rural de Teoflotone. Três veículos estiveram envolvidos. Aqui no local, deparamos aqui com esse acidente aqui, que vocês sabem aqui, de grandes proporções. Infelizmente, teve uma vítima fatal e mais três vítimas em estado grave, quatro vítimas em estado grave e uma em estado leve. Totalizando seis vítimas, esse acidente envolveu três veículos, onde o primeiro veículo, o Fiat Strada, o condutor não teve ferimentos. E segundo o relato dele, ele deslocava de Carlos Chagas, sentido Teoflotone. Quando o veículo Chevrolet Prisma invadiu a pista, na contramão de direção, abalrando na sua lateral, fazendo com que ele saísse do acostamento. E, graças a Deus, esse condutor aí nada teve, apenas dando material em seu veículo. E a seguir, esse Chevrolet Prisma colidiu totalmente com o veículo Nissan Kicks, que estava no seu interior, as duas vítimas aí, de ferimentos leves. As vítimas mais graves desse acidente estavam neste veículo, que seguia sentido a Carlos Chagas. Três pessoas foram socorridas por unidades do SAMU com ferimentos graves. O motorista não resistiu às lesões e morreu no local. Ele foi identificado como Rony Millard Gomes. Tinha 24 anos e, segundo informações, era de Teoflotone, assim como os demais ocupantes do veículo. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros correram contra o tempo para atender as vítimas de lesões ainda no local. Uma mais grave apresentou TCE, trauma de tórax, trauma de bacia. E o outro mais grave, de um outro veículo, apresentou fratura de fêmur com trauma de tórax. Todas elas já encaminhadas ao hospital em Teoflotone. O motorista do segundo automóvel teve fratura na perna e foi levado para a cidade de Teoflotone. Já o condutor da picape, também envolvida no acidente, sofreu apenas escoriações e contou como tudo teria acontecido. Eu deixei minha mulher aqui em Atalé e estava voltando para casa, que eu moro de São Carlos e cidade de São Paulo. Aí eu cheguei nesse ponto aqui, aquele carro preto que está ali batido ali. Ele ia invadir a faixa da gente ali. Aí eu consegui tirar para o meu lado direito, né? Aí ele ainda pegou o meu lado. Aí eu já rodei e fui bater lá na frente, no paredão lá. E ele atingiu esse carro de trás e de frente. Pela experiência do senhor, o que o senhor acha que pode ter acontecido? O rapaz dormiu, sorte grande, né? Deus me desvou mesmo dessa hora. O senhor já tinha passado por uma situação como essa? Não, não. Primeira vez. O trânsito chegou a ficar por quase duas horas completamente interditado em ambos os sentidos, gerando um grande congestionamento. O corpo da vítima fatal foi desencarcerado e levado para o Instituto Médico Legal. A polícia agora realiza levantamentos para apurar as causas do acidente. A polícia agora realiza levantamentos para apurar as causas do acidente.